Bem-vindo, seja bem-vindo na comunidade Botafogo do Cuman, no Otácio Mirim. Hoje é sábado, hoje é o festejo da comunidade, hoje tem Ricardo e Donão, Forradão do Bernadão, tocando o bailão do forró. E estamos por aqui, fazendo alguns vídeos, alguma gravação. O pessoal já está dançando aqui na sede, olha. O pessoal está dançando aqui, até vão ver o pessoal dançando aqui na sede. Botafogo do Cuman, no Otácio Mirim. Olha, o cara está me chamando aí. É uns dançando, outros namorando, outros bebendo e eu aqui filmando. Botafogo do Cuman, no Otácio Mirim. Hoje tem Ricardo e Donão, Forradão do Beradão, tocando o melhor pra você. O pessoal jogando bola. Tem jogo masculino, jogo feminino também. Muita gente aqui na comunidade, os homens jogando bola e tal. Lembrando que vai estar dia 15 de junho aqui na festa do Divino Espírito Santo aqui no Otácio Mirim. Beleza, sábado. Obrigado a todos aí. Obrigado.